Olá estudantes da segunda série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Muito bem. Neste vídeo vamos falar de um tema muito importante, que é a concentração industrial brasileira e também falar um pouquinho sobre esse processo de desconcentração industrial brasileira. Vamos ver aqui então? Olha só, pergunta aqui norteadora. Você sabe então por que ocorreu esse processo de concentração industrial brasileira e como que isso se deu? E vou além. Você sabe que está acontecendo um processo de desconcentração industrial no nosso país? Vamos acompanhar aqui então. Então aqui tem um mapa mostrando onde é que se concentram as maiores regiões industriais do Brasil. Repare aqui a região sudeste, concentra a maior parte, um pouquinho aqui na região sul, um pouquinho também na região nordeste, de forma pontual aí, e de forma pontual também na região de Manaus, né? Lá no estado do Amazonas. Então você vê que então a maior parte está nessa região sudeste e sul do Brasil, beleza? Muito bem. E dentro da região sudeste, temos então a região do ABCD paulista, né? Então sabemos que a região lá de Santo Andrés, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e também a região de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, concentra muitas indústrias que vieram para o Brasil, atraídas então por uma grande concentração de pessoas nessa região, que é a região mais habitada do Brasil, e também, né, um grande mercado consumidor, né? Você tem muita gente, tem muito mercado consumidor. Então daí a importância. E o mapa que então mostra um zoom ali, né, dos municípios da região do estado de São Paulo, ok? Muito bem. Isso aconteceu então a partir da década de 1950. Então, claro que essa concentração que a gente mostrou no mapa ali, teve alguns problemas então de concentração industrial em si, né? Muitas indústrias concentradas atraem muitas pessoas para essa região. Então o que aconteceu? Houve um processo então de migração das pessoas de outras regiões do Brasil para morar na região de São Paulo, né? Região do Rio de Janeiro ou até mesmo na região sul do Brasil. Esse processo então teve consequências também negativas, como por exemplo, aumentou o processo de favelização no nosso país, né? Criação de favelas e assim por diante. E também excedente de mão de obra, né? Pessoas desempregadas na região sul e sudeste. E isso também gerou um problema. Então cerca de, a partir da década de 1970 e 80, cerca de 2 milhões de pessoas então foram atraídas para a região sudeste do Brasil, gerando então também problemas, né? Teve consequências positivas, mas também consequências negativas aí. Então, diante dessas diferenças, né? Econômicas no território brasileiro, os problemas sócioespaciais, por exemplo, muita gente concentrada, né? Piorou ainda no sudeste, atraindo essas indústrias. E também esse modelo concentrador do processo industrial da região sudeste, o governo então desenvolveu para arrumar isso daí, né? Consertar isso daí com o tempo, uma série de incentivos fiscais para desenvolver então uma desconcentração industrial. Ou seja, tirar as indústrias de uma região como a sudeste e levar para outras, né? Como? Vamos ver aqui então. A partir de 1990 então, com a automação, né? Industrial industrial e também com a mão de obra mais barata em outras regiões e assim por diante, incentivos fiscais também, o governo então passou a atrair, né? Novas indústrias para outras regiões do Brasil, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, Camassaria na Bahia e outras regiões mais, como as do centro-oeste do Brasil, ok? Então, esse processo é chamado de desindustrialização. E outro fator aqui então, né? A guerra fiscal começou então a se acentuar entre os estados do Brasil. A guerra fiscal então é o quê? Quando os estados ou os municípios dos estados do Brasil começam a competir para atrair indústrias para o seu estado, né? Então, por exemplo, Camassarino na Bahia atraiu então a indústria da Ford, né? Antes ela iria para o Rio Grande do Sul, mas devido a incentivos fiscais maiores, isenção de impostos, né? A mão de obra lá por ser mais barata, nesse caso então ela foi para a região da Bahia. Se bem que atualmente ela está saindo do Brasil, né? A Ford, a produção de carros populares está sendo então encerrada. Muito bem. Então, criou-se então algumas regiões de tecnopolos, tá bom? E aqui só para encerrar então, a Zona Franca de Manaus foi um programa do governo, né? Para desconcentrar então dessa região sudeste do Brasil, que não está aparecendo no mapa, para levar, por exemplo, a região norte do Brasil. Então, uma zona de isenção de impostos e atraiu muitas indústrias aí, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até então, nosso próximo encontro. E aí Obrigado.